Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marco Moreira e toda terça-feira colocamos um vídeo no ar falando de um produto, material, uma ferramenta. No vídeo de hoje eu vou explicar sobre duas coisas, filtro de papel usado e fita de LED. Bora para o tutorial? Primeiro eu vou falar sobre o filtro de papel. Essa livraria é feita com filtro de papel usado. Olha que bonito que fica, fica com aspecto de couro, ela dá um acabamento super bonito na caixa. Você pega uma assadeira e todo dia você vai fazendo café, vai espalhando e vai pondo papel. Isso aqui é o que eu já juntei há alguns dias, mas todo dia você joga aqui, esse é o de hoje. E aí você vai colocando. Eu tirei um pouco do excesso do café para não fazer muita sujeira. E aí você vai espalhando e vai colocando. E aí você vai deixando secar. Secar na sombra, porque se secar no sol ele fica duro e ressecado. Todo dia você joga o café e coloca um. Aí você vai pegando os que estão mais secos, pega eles e deixa esses daqui secando. Um dia, dois... E aí você vai tirando o que está um pouquinho mais seco. Corta onde está a costura do papel. Pega um caderno usado. Abre. Se quiser tirar um pouquinho assim, pode tirar. E vai colocando eles. Coloca um, coloca o outro. E vai deixando aqui, vai colocando e vai deixando secar. Depois de uns dias, dois, três dias, você vai pegar o que já está mais seco. O que já está seco, ó. Você tira. Ó. E aí a gente vai escovar. Aí você escova. O legal é que o café, ele deixa o papel manchado. E nunca é igual. Sempre um papel é diferente do outro. E fora que a gente está tirando isso da natureza, né? Está sendo reciclado. Olha que bonito que fica. Depois que enverniza, fica maravilhoso. Eu vou explicar para que que eu uso. Eu uso para muita coisa. Vou dar alguns exemplos do que eu faço com o papel. Porque a gente vai aprender nos dioramas que forem produzindo. Por exemplo, olha que textura bonita. Aqui dá para fazer um sofá. A gente reveste um sofá. Vai ficar parecendo um sofá muito antigo, muito velho, de couro. Um sofá gasto. Esses mais escuros. É um tapete imitando um couro de vaca. Dá para fazer um pelego de cavalo. Quando a gente for fazer o diorama da cocheira, que é nas próximas aulas. A gente vai pendurar assim, como se fosse aquele pelego de cavalo. Aquela manta que vai por baixo. Então é outra coisa. O que dá para fazer também. Vamos fazer uma igreja antiga. Uma sala de uma igreja. Uma livraria antiga. Uma livraria de tipo assim, um mosteiro. A gente corta assim e faz os pergaminhos. Um castelo medieval. Tudo isso eu vou ensinar para vocês conforme as aulas de diorama. Fazer vários. Pôr em uma prateleirinha, encaixar. Fica sensacional. Outra coisa também, dá para fazer. A gente pega um pedaço aqui. Corta mais ou menos sem formato definitivo. E vamos fazer aqui um mapa do tesouro. É só cortar assim. Pegar uma canetinha e fazer o desenho do mapa do tesouro por em cima de uma mesa. Uma cabine de um capitão de um navio. Faz um desenho. Faz um desenho bem caprichadinho, né? Aqui eu estou fazendo de qualquer jeito só para a cruz aqui, onde está enterrado o tesouro. O X. Então esse papel é muito versátil. Uso também muito para fazer pano sujo. Das oficinas. Dos dioramas de oficina mecânica. É só cortar assim, amassar, dobrar e colocar dentro do balde. Tapete de oficina mecânica. Corta no formato do tapete. Eu tenho um diorama aqui com isso. Eu vou mostrar para você. Aí você dá uma arredondada na ponta. Então vamos fazendo isso. Vamos juntando esse papel, porque a gente vai trabalhar muito com ele. Tá ok? Bom pessoal, agora eu vou falar sobre fita de LED. Você vai comprar a fita de LED. Ela vai vir num rolinho assim. Vai em quase todos os trabalhos. Eu uso muito fita de LED. Quase em tudo. Ela é facinho de usar. Muito útil. Olha, é um material sensacional. Como a gente usa fita de LED? Você pode cortar. Cada três LED tem esse desenho aqui. Que é a conexão entre esses três. E os próximos três. E os próximos três. E assim sucessivamente. Você pode dar um corte bem aqui. Então eu vou usar essa fita. Numa caixinha que é a próxima aula inclusive. Já estou dando spoiler. É uma caixinha que é o diorama 143. Então a gente pega a caixinha do diorama. É uma oficininha na escala 1x43. A gente mede o tamanho da fita que vai ser usada. Então, tá vendo aqui? Não dá. Porque vai passar do tamanho. Eu não posso cortar aqui. Então eu corto bem aqui. Ela vai ficar um pouquinho menor. Não tem problema. Uma fita de LED. Ela clareia o suficiente para isso. Então, a gente vai dar o corte. O corte não pode ser nem para cá nem para cá. Tem que ser no meio. Tem que ser bem no meio. Pronto. Ok? Bem no meio. Agora o que a gente faz? A gente tem que tirar essa borrachinha. Então você pega um estilete. E dá um corte nessa borracha. E você tira essa borracha fora. Com a unha mesmo sai. Pronto. Aí. Já apareceu o metal aqui. Agora a gente vai soldar. Eu coloco o metal da solda aqui em cima. Tá vendo? Para poder segurar. Não tem problema nenhum. Fica segurando aqui, ó. Para não precisar ficar segurando. Só tenho duas mãos. Não tem como. Isso aqui é pasta de solda. Quando você for comprar solda, ferro de solda, pasta, solda, aderir perfeitamente aqui. Aí você passa aqui essa pasta nesse cantinho. O ferro de solda. Eu uso um ferro bem simples. E tem para vender nessas lojinhas de 1 a 99. É um ferrinho bem simplesinho. Só tem que prestar atenção se é 110 ou 220. Porque tem as duas voltagem, tá? Aí você tira um pedacinho aqui, ó. Da solda. E dá um pinguinho. E dá um pinguinho. Só isso, por enquanto. A próxima etapa, a gente vai colocar o fiozinho aqui. Aí você tem que ter uma fonte 12 volts. É uma fonte igual de celular. Igualzinho. Só que ela tem que ser 12 volts. Porque o LED é 12 volts. Aí você vai cortar aqui. E vai separar isso fora. Às vezes vem com essa caixinha. Às vezes não. Isso aqui você vai descartar. Aí vai descascar o fio aqui. Descascou o fio. Aí você pode pôr isso na tomada. Não tenha medo. Porque aqui não dá choque. É 12 volts só. Não tem problema nenhum. Eu já liguei na tomada. Não dá choque. Não tem problema. Você pode bater um no outro aqui. Não tem problema nenhum. Aí o que você vai fazer? Você vai testar positivo e negativo. Se você acender invertido, ele não acende. Aqui acendeu. Porque ele está certo. Mas se eu fosse soldar ao contrário, você pode fazer o que quiser aqui que ele não acende. Então tem o positivo e o negativo. É só virar. Pronto. Ele vai acender. Então agora nós vamos soldar. Você vai cortar ele. Você vai pegar esse fio. E você vai ter que passar dentro da caixa de diorama antes. Porque depois que você soldar, você não vai conseguir passar por esse furinho. Então primeiro a gente passa aqui. Aí você passou por dentro da caixinha. Aí a gente testou pra ver qual que é o lado certo, né? Positivo e negativo. É assim. Então agora a gente vai soldar. Primeiro o lado de cá. Agora o outro lado. Vou desligar a luz pra não ofuscar a câmera. Pronto. Agora a gente vai colar dentro da caixa do diorama. O que a gente faz? Dá um nó aqui. Porque se caso alguém dá um puxão aqui, dá um tranco, roscar o pé, não arranca o LED da caixa. Então a gente dá um nó no fio. Que aí trava ali, ó. Tá travado. E aí a gente vai colar o LED aqui. Ele é autocolante. É só tirar a fitinha. E sua piscininha já tá iluminada. E é isso a aula de hoje. É muito bom você usar fita de LED em suas obras. Ela dá um toque de requinte e realidade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, dê um like. Deixa um comentário também aqui pra gente poder responder. Tá ok? Muito obrigado. Fique com Deus. E até a próxima.